Um choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de Perdegal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu. Uma amiga que mesmo longe, sempre mantive admiração e respeito. Deus a receba na sua mais pura luz. É triste demais, difícil demais, muito duro.